E essa é a plataforma do Chandler. Sou eu. E quem fizer a torre mais alta em 12 horas vai ganhar 50 mil dólares. E vocês devem estar se perguntando como eles vão construir essas torres até as nuvens. Nós temos um maquinário pesado e eles podem fazer as torres da altura que eles quiserem. Além disso, o seu parceiro é o Carl. Então, Chris, se você ganhar os 50 mil, você tem que dividir com o Carl. Tá. Esse é o seu parceiro. Mas, se você aceitar o Tyler, você vai ter que dividir o prêmio com ele. Eu aceito. Beleza, comecem. O tempo já tá contando. E se a gente usar toda essa pilha, temos mais no caminhão. E esse é só um dos vários caminhões cheios de Legos. É muito dinheiro. Aí, Chandler, dá uma olhada aqui. Quietinho aí, não encosta no meu dinheiro.